Você vai começar baixando o molde, que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aqui eu tenho um esquema de montagem, olha, isso aqui não é molde, é esquema de montagem para você ver como é que a árvore vai se encaixar. O molde tem o guia de conferência, 3x3, então você confira, porque se ele estiver com essa medida, o seu molde está no tamanho correto. E uma outra observação, geralmente eu coloco moldes aqui para vocês com as medidas, para o pessoal que não tem impressora conseguir confeccionar seu molde em casa. Só que nesse caso, não tinha como eu fazer. Então você aqui, que não tem impressora, eu sugiro que você vá até uma lan house ou uma gráfica na sua cidade, caso você queira fazer esse projeto para imprimir. Então aqui, olha, eu tenho a parte 1, a parte do vaso, eu tenho a parte 2, a parte do tronco, que você pode substituir por pau de canela. Eu tenho a parte 3, aqui eu tenho a parte 4, então a parte 4 está dividida. Olha só, observe, olha, você vai ter que unir uma parte à outra. E a parte 5, que a outra parte está aqui, olha, é só você respeitar, unir uma parte com a outra. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu fui lá, recortei o meu molde em cima da marcação, peguei o tecido que eu vou usar, Aqui eu fiz com vários tecidos verdes, com retalhos, mas se você quiser fazer todas de uma cor só, todas de um tecido só, você pode também. Eu posicionei o meu tecido de frente para mim, em cima de um pedacinho de fel. Aqui, gente, eu não sugiro que coloque manta, porque isso vai ficar muito grosso, não vai ficar bacana. Com o tecido virado de frente para mim, eu vou posicionar o molde aqui em cima, e com essa caneta aqui, olha, que apaga com ferro, eu fiz a marcação. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na máquina e vou fazer uma costura exatamente em cima da marcação que eu fiz aqui. Aqui, gente, esse risco que eu tenho aqui, olha, eu também fiz aqui, porque aqui a gente vai decorar. Mas é isso, eu vou mostrar para vocês no próximo passo. Então, eu fiz isso com a parte 1 e com todas as outras partes, olha. A parte do tronco e do vaso, ela é um pouquinho diferente. Você vai pegar o tecido que você quer fazer no seu vaso, vai colocar, olha, direito com direito, vai posicionar o seu molde aqui em cima, na parte do avesso, e você vai fazer a marcação. Vai posicionar em cima de uma manta, e aí, a gente vai para a máquina e vai fazer uma costura aqui, olha, em cima da marcação que a gente tem. E aqui eu vou deixar uma parte aberta, que vai ser para eu desvirar esse vaso, e também vai ser onde eu vou encaixar o meu tronco, que aqui, olha, o tronco eu vou fazer da mesma forma que eu estou fazendo com o vaso. Aqui, você pode fazer tanto com um tecido, como eu estou fazendo o meu, ou então você pode substituir por um pauzinho de canela. Se você quiser, coloca três pauzinhos de canela juntinhos, passa uma cola quente, você também consegue fazer. Vou lá para a máquina, vou costurar todo mundo com a marcação que eu fiz. E aí, eu volto para a gente ir para o próximo passo. Então, aqui já está tudo costurado, o que eu fiz, olha, por onde tinha a marcação, eu costurei. E agora, eu vou fazer um recorte aqui, olha, bem próximo a essa marcação que eu fiz, deixando bem juntinha a minha costura, porque essa costura é só uma costura de segurança, ficando dessa forma. E aí, olha só, como é que eu vou montar essa árvore? A primeira parte, a segunda parte, a terceira, ela vai entrando como gomos, ela vai sobrepondo, assim, a quarta. Olha só, gente, lá no molde eu não expliquei isso para vocês, está vendo, olha, como é que a gente emenda um molde no outro, olha, ele vai ficar assim. E aí, você vai observando uma coisa, e ela tem que ir encaixando aqui, ficando bem certinha, aqui nas laterais. E agora, a gente vai fazer o que eu fiz aqui no papel, com essa parte aqui de tecido. Mas antes, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai recortar a parte que tem manta. Aqui, olha, eu costurei toda a volta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o meu tecido, olha, e vou cortar a minha manta bem próxima, porque eu não quero sobra de manta, porque isso deixa o trabalho da gente feio. E só depois que eu tiro aqui, olha, um pouquinho, deixando uma margem no tecido, está vendo, olha? Essa parte que vai entrar o caule, a gente deixa assim, um pouquinho abertinho. Aqui, está a parte do vaso. Então, o que eu vou fazer? Com a mesma parte do caule, olha, eu fiz do mesmo jeito, eu cortei a manta aqui, bem mais próxima. O caule, eu vou desvirar. Agora, a gente vai desvirar aqui, olha. Se agora, aqui, você fosse colocar o caule, aquele de canela, você ia colocar aqui, ia pôr um pouco de cola quente ou cola de silicone e ia esperar secar. Como vai ser esse daqui, olha, a parte que está aberta, você vai colocar aqui dentro. Desse jeitinho. Aqui, você tem duas opções. Ou você vai para a máquina agora, faz uma costura toda a volta, um pês-ponto toda a volta, prendendo. Ou você prende aqui, olha, com um ponto invisível e depois faz um pês-ponto rústico aqui, à mão, com alinhavos. Vai ficar muito linda a sua árvore. Ela vai ter um toque, assim, mais artesanal ainda. Eu acho que fica bem mais bonito. E vai ser assim que eu vou fazer. Aqui, eu vou fazer depois pês-pontos à mão, com aquela linha de bordar, para dar um toque mais rústico à minha árvore. Agora, a gente vai para a árvore. Vamos começar por essa daqui. Agora, a gente vai usar o viés. Muitas pessoas me perguntaram se o viés que eu usei no pano de Natal, que eu ensinei na semana passada, era de cetim. Não. Isso aqui é lurex, o nome desse viés, tá? Ele é o viés dourado. A Cinderela também tem ele prateado. E tem ele listrado, de vermelho com dourado. É muito bonito esse viés. Dá um acabamento muito bacana para essas peças de Natal. Lembra dessa marcação que a gente tem aqui em cima, que tem no molde, aqui? Aqui, a gente começa justamente com o viés. Então, eu vou pegar o meu viés aqui. Eu vou posicionar ele aqui, olha. Eu vou cortar ele já no tamanho que eu quero. Aquele processo de pegar o quê? E dar uma leve esticadinha. E aí, ele fica um pouquinho mais fino. Eu vou posicionar aqui, exatamente em cima da marcação. E aí, eu vou fazer uma costura aqui. Vou virar e rebater o meu viés nessa parte aqui. Nessa marcação central que eu tenho aqui. E ele ficou assim, olha. Dessa forma. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar a parte 2. E aqui, nessa parte, vai entrar o quê? O viés novamente. Vou repetir o processo, olha. E aí, a gente vai fazer a aplicação como a gente sempre faz aqui no canal. Eu vou virar a minha peça pelo lado avesso. Vou posicionar o meu viés direito com o direito do feltro. Não vou abrir. Vou deixar essa parte fechadinha. E vou fazer uma costura aqui, olha. Acompanhando o movimento que eu tenho aqui da minha peça. Lembrando, gente, que aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo só de viés. Que eu mostro, explicando detalhadamente como se prende um viés. Então, se você tiver alguma dúvida, é só correr aqui em cima no vídeo e dar uma olhadinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Vou virar e rebater pelo lado direito. Então, olha só. A gente agora vai para o próximo, para a próxima parte da árvore. Que é o número 3. Não é isso? Olha. E ela, de novo, vai sobrepor. É como se fosse montando um quebra-cabeça. É muito gostoso. Esse projeto é muito gostosinho de fazer. Repito o processo, olha. Vou medir meu viés aqui, vou cortar, vou esticar meu viés um pouquinho, pego o lado avesso, coloco meu viés aqui, passo uma costura, viro e rebato. E ela tá tomando forma. Olha que gracinha que tá ficando a árvore. Essa parte do viés é como se fosse aquela fita que a gente coloca em torno da árvore de Natal. Fica muito lindo, não fica? Olha só. Agora a gente vai para essa parte, repetir o processo. Agora a última parte. Nessa última parte, a gente também tem uma marcação, olha. Assim como nós fizemos na primeira parte. Eu coloco o molde em cima e eu faço uma marcação aqui, olha. Logo no início e no final. E aí eu venho com o viés e faço aqui. Eu sei que ele começa de um lado e termina do outro. O desenho que eu vou conseguir fazer lá na máquina é o que vai ficar aqui. Então, primeiro, eu vou fazer essa parte aqui da fita que vai no meio. E depois eu vou fazer aqui em cima, para dar o acabamento nessa parte aqui. Então, olha só como é que ela já tá linda só desse jeitinho. Imagina a hora que a gente for começar a decorar essa árvore. Ela vai ficar maravilhosa. Agora a gente vai precisar colocar um TNT aqui. Por quê? Essas partes aqui, olha, são bolsos que você pode colocar dentro da sua casa com um presentinho, com uma lembrança. Pode dar de presente. Pode vender sugerindo que seu cliente faça dessa forma. Então, se você olhar aqui, olha, bem direitinho, você vai ver linhas retas com os pontilhados. E é justamente aqui que a gente vai fechar esse bolso. Então, a gente precisa desse TNT, porque depois vai entrar o forro que vai finalizar ela pelo lado de fora. Aqui eu vou usar um TNT, gramatura 100. Tô posicionando aqui, embora esteja branco com branco, mas tá dando pra ver o TNT, não tá? E eu vou desconstruindo ela aqui de baixo pra cima. E aí vai ser assim, olha. Eu vou lá pra máquina e vou prender aqui, olha, toda a volta o número 1 no TNT. Bolso 1 tá aqui. O bolso 1 não tem bolso. Aqui só tem uma imitação de bolso. Agora a gente vai pro 2. Lembrando sempre de colocar tudo alinhado, olha, nas laterais. E olhando sempre o esquema de montagem. Agora é o bolso 2. Eu vou costurar aqui, aqui e vou prender a parte de baixo, porque aí eu tenho já o bolso 2 já certinho. Olha só. Bem legal, né? Agora eu vou pro bolso 3. Aqui a mesma coisa. Vou pra máquina, costuro aqui e fecho embaixo. Próximo bolso. Repito o processo. E o último bolso aqui, olha. Eu vou costurar aqui, olha, toda a volta prendendo a árvore. Aí agora é só pegar e recortar. Então ficou dessa forma. Olha que linda que ela tá. Aqui você pode terminar de duas maneiras. Colocando o viés toda a volta, do lado avesso e rebatendo pro lado direito. Ou então você pode terminar com um tecido, direito com direito, usando o tecido de alguma das padronagens que você usar na parte da frente. E é o que eu vou fazer. Mas antes disso, eu preciso colocar o meu vaso com o meu caule. E aí, se eu for colocar a parte de tecido, é agora que eu vou encaixar aqui. Se eu for colocar aqui canela, eu vou deixar uma aberturinha aqui e depois eu vou encaixar aqui. Como é de tecido, eu vou achar o meio aqui da minha árvore. Vou posicionar o meu vazinho aqui, olha. Dessa forma. Direito com direito, você posiciona o tecido aqui em cima. Prende todo mundo com o alfinete e aí vai pra máquina e faz uma costura toda a volta. É legal deixar uma abertura aqui, olha, na lateral, pra que você consiga desvirar. Costura feita. Deixei uma abertura aqui, olha, do lado. Agora eu vou recortar. Aonde tem curva, precisa usar tesoura de picote? É o ideal. Mas se você não tiver, pode ser que eu costumo com a tesoura normal. É só dar piques, tá bom? Pra que ele consiga fazer esse movimento. E aqui, olha, como é a abertura, eu deixei essa parte aqui, pra na hora de virar, ficar mais fácil pra gente fazer o acabamento. Agora eu só vou desvirar por aqui. Aqui, gente, olha, eu deixei abertinho. Eu não fechei tudo, porque eu vou colocar um adereço aqui na minha árvore, que eu tenho aqui no meu ateliê. Mas se você não tiver o que eu vou botar, que vai ser uma estrela aqui em cima, você fecha direitinho. Não deixa aberto aqui como eu deixei não, tá bom? Agora você pode passar o ferro pra ela sentar, tudo bem direitinho, olha. E por aqui, a gente vai fechar. Pode fechar com ponto invisível ou com uma colinha pano, tá bom? Eu vou dar um pontinho invisível aqui. Então, ela ficou dessa forma. Agora você vai olhar no seu ateliê, na sua casa, o que você tem pra decorar a sua árvore. Porque agora é a hora mais gostosa. Imagina que isso aqui é um pinheiro, que você precisa colocar ele do seu jeitinho. Aqui, olha, eu escolhi alguns botões de madeira. Vou colocar também, olha, botões em tamanhos diferentes. Vou usar um retalhinho de xadrez vermelho. E essa estrela aqui, olha, que eu comprei aqui na minha cidade, numa loja, que vende decoração pra Natal. E ela vai entrar aqui em cima, olha. Ela vai ficar aqui em cima. Por isso que eu deixei aquela aberturinha, porque eu vou posicionar ela aqui em cima com um pouquinho de cola. E ela vai entrar aqui em cima com um pouquinho de cola. Obrigado.